Essa é a Internaut, uma loja muito simpática que trabalha com tudo o que você precisa em informática. Inclusive tem o financiamento em 18 vezes, nos micros de smac eles aceitam o cartão de crédito, trabalham também com esse micro, entre outros, tá certo Karina? E a gente vai mostrar algumas ofertas pro Shop Tour, tá? Olha, são vários computadores, mas com a mesma configuração, HD de 2.0, 16 MB de memória, fax mode em 33 e 600 com voz, kit de 20 velocidades, o monitor 14 polegadas Super VGA Color com Windows 95 com certificado. Na versão Paint 1.3.3 sai a quanto Karina? 1.785 ou 1.18 de R$144,97. Agora na versão Paint 1.66, o mesmo computador, com a mesma configuração já completa com fax e kit multimídia, sai a R$1.895 ou 1.18 de? R$153,86. E na versão Paint 1.200 MMX, esse seria o top, né? Seria o top. Sai a quanto? R$2.235 ou 1.18 de R$181,35. Gente, num computador completo, com tudo que eu falei, tá ótimo o preço. Agora eles também têm computadores em qualquer configuração, você vem pra cá e escolhe. Eles trabalham, olha, com porteiro eletrônico, um produto super legal, que tá com preço especial. Tem pra vocês scanner. Obrigada Karina, eu vou falar com o Roberto e o Roberto vai me explicar um pouquinho sobre esse scanner, né? Esse scanner qual é? Esse é o da Videocompo. Ah, ele tem 4.800 dpi. Tá. Uma vantagem, não precisa abrir o computador pra instalar, ele pode ser ligado a uma porta paralela, a porta da impressora. Ótimo, e tem garantia de 12 meses. Está saindo R$350,00. Olha, de segunda a sexta-feira, a Internorte tá se esperando das 9h às 7h, no sábado das 9h às 4h. E o endereço daqui é Rua Doutor César, 826 em Santana. O telefone é 6950-6969. Internorte, vem fazer bom negócio aqui, vem.